Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia e a sua presença aqui em mais um Boas Novas no ar. Eu já quero correr para a nossa central de semeadores falar com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem? Como é que está a movimentação aí na nossa central de semeadores hoje? André, aguardando cada vez mais ainda o pessoal ligar, o pessoal participar, não é verdade? Não me deixar nenhum momento aqui tranquilo, né? Às vezes eu fico ali querendo ficar só assistindo o programa aí, as participações dos nossos convidados, mas não posso, não é verdade, André? Não, tem que ligar, principalmente o WhatsApp. Pois é. Não sei se vocês sabem, o WhatsApp é o próprio pastor Ronaldo que atende. Então, bota o WhatsApp depois aí no tal, aí tem o WhatsApp. Tem muita gente que não quer ligar, estou sem crédito e tudo. O WhatsApp você tem, né? O seu plano é de graça aí. Então, você pode pegar agora. Pega o seu celular na sua casa, todo mundo assiste televisão com o celular na mão, pastor Ronaldo. Então, pega, tem dúvida, quer contribuir, não sabe como, esse cartão, se é por boleto e tudo, é só mandar uma mensagem, falar, olha, eu quero contribuir, só que me ajuda, qual é a melhor maneira, qual é a maneira mais fácil. E aí você terá o atendimento. Pastor Ronaldo, está até com o zap aí. Eu estou falando, o pessoal já está mandando mensagem. Manda mensagem, está vendo? A Gésimar Lima, aqui do Rio de Janeiro, participando com a gente aí, e quer se envolver mais ainda com essa obra de fé que é a Boas Novas. Coisa boa, né? Então, vai, a gente liga, vai participando, a gente vai anunciando aqui. Agora, a gente quer também o pessoal se envolvendo, se tornando um semeador. Por exemplo, aqui, André, está de parabéns o nosso telespectador, Valmi Batista dos Santos, lá de Salvador, Bahia, bairro Paribe, loteamento Vila Real. Coisa boa, hein? Se tornou semeador da Boas Novas. Bem-vindo aí a esse nosso querido baiano conosco. E todo o pessoal do Nordeste aí, com certeza, também vai se envolver cada vez mais e mais, abraçando a Boas Novas através do projeto de semeadores. Está certo, gente? Aí, a telefone, a zap, é e-mail, entra no site da Boas Novas também, está certo? E se torna um semeador online agora aí na sua casa. E ainda pode semear agora também, né, André? Através do PagSeguro, através de transferência bancária. Hoje, todos os bancos aí têm aplicativos, é tudo muito fácil, seguro, muito prático aí, gente. Vamos semear. Deus abençoe, estamos aguardando a sua participação. Estamos aguardando. Inclusive, hoje nós vamos ter muita participação, pastor Ronaldo. Nota aí, tem que vir do povo de Goiás, tá? A Rede Boas Novas, por um tempo, ela saiu de lá e depois, através de uma parceria, né, junto com a Rede Gênesis, nós voltamos a estar no ar em Goiânia, enfim, em vários municípios de Goiás, Brasília, toda aquela região centro-oeste. Porque o nosso convidado de hoje é um goiano assembleano. E ele vai gostar muito desse projeto. Missão Arpa, porque todo assembleano gosta de arpa cristã. E a Boas Novas produziu um projeto lindo, um desenho animado infantil, um filme de animação infantil, baseado na história da arpa cristã e de algumas músicas. Vamos ensinar, gente, a arpa cristã para as nossas crianças. Olha que tesouro maravilhoso e eterno. E eu quero que você confira comigo agora. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Eu senti o Senhor limpando o Evangelho e manter acesa a chama para o Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Sensacional! Eu sei que vai ter muito adulto, vovô, papai, que vai ter desculpa de comprar para o filho, para o neto e vai ficar com um também. Compre uma cópia para você, tá bom? Já está disponível em todas as livrarias cristãs espalhadas pelo Brasil e também nas plataformas digitais de áudio, se você só quiser ouvir as músicas da Arpa, que tem em rock and roll, tem música em reggae. É sensacional! Ou então também em vídeo no YouTube, Netflix, para você assistir onde você estiver. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande bater um papo hoje com um jovem pastor, assembleano, está falando do pastor Lucas Galdino, goiano, meu amigo. Obrigado pela tua presença aqui hoje. É nóis, um abraço. Está gostando do Rio? Demais, a cidade é maravilhosa. Você vem muito aqui, você viaja bastante, pastor Lucas. Sim, no Rio ultimamente tem vindo muito, Petrópolis, já fui em São Gonçalo, Niterói, São Gonçalo, Niterói e agora em Rio mesmo. Está vindo no Rio de Janeiro, inclusive pregou, há um tempo atrás aqui, mês atrás, na Ignição, um congresso da Assembleia de Deus aqui. Vitória, que é bem grande, ele participou, foi algo maravilhoso e claro, está aqui com a gente também para gravar um programa e falar um pouco sobre o que Deus está fazendo no ministério dele. Você deve ser mais novo do que eu. Eu sou de 81, tenho 36 anos. Não, é um pouquinho mais velho, eu sou de 84, 36, você tem dois filhos. Dois filhos, a Estéria e o Israel. Mas você é natural de Goiás mesmo. Goiânia, isso, Goiânia, sou natural de Inhumas. Fica onde Inhumas? É, fica a 50 quilômetros de Goiânia. Na pertinho de Goiânia. Mas na verdade, a gente nascia lá, né? Porque a minha cidade mesmo é Itaguari, que é 90 quilômetros de Goiânia. Uma cidade, uma metrópole de 2.500 habitantes. Cidade grande, com 2.500 habitantes. É, e eu cresci lá. 2.499, que é que você saiu de lá. Lá não tem prefeito, lá tem síndico. Goiânia é uma cidade muito bonita, Goiás é um estado bastante evangelizado, tem muitas igrejas ali. Claro, sim, e o Ministério de Madureira, que é ao que eu pertenço, talvez seja um do mais forte, ou o mais forte do nosso estado. Que é a Assembleia, em especial a Madureira, no Centro-Oeste é muito forte, né? Muito forte, de fato. E a igreja que eu cresci, que eu pertenço. E você nasceu em Lá era evangélico? Olha, eu não nasci, mas convivi com uma tia que sempre me levava para a igreja. Minha tia Ilza, que sempre foi. Então, eu sempre tive a convivência com a cultura assembleana, desde os meus inícios mesmo de ano. De criança, sempre fui. Mas se os pais não fossem, mas tu ia para a igreja mesmo. É, sim, aí depois a minha mãe converteu e depois aos 19 anos, depois aí de uma adolescência um pouco perturbada que eu tive, fui para a igreja, com 19 anos. Casei com 26 e aí começou o Ministério. A sua esposa, o nome dela é? Helen. A Helen, como é que foi esse encontro com a Helen? Foi na igreja aí já? Na igreja, com 25 anos, aquela crise assim, não sei se você já passou, né? Já, vai chegar em 25. A igreja grande passou. Muita gente faz dia de novo. Tem muita seleção e eu estou sozinho, que negócio é esse. Eu acho que sou eu que sou fraquinho, porque o que é isso? E o ponto de corte com a idade, ele vai diminuindo. É, não é. O que vier aqui, vamos embora, né? Mas eu sou muito fiel. Conheci minha esposa com 24 anos. A gente namorou, noivou e casou com um ano e oito meses. Nessa igreja. Foi quase parecido comigo também. Não pode demorar muito também. Dois anos, eu falo, pessoal, namoro que não resulta em casamento é perda de tempo. Verdade. Cara, começou a namorar, meu irmão vai namorar. Porque eu tenho uns amigos que estão me ouvindo aqui agora, dando mensagem para a televisão. Não, mas ele fica assim. Quanto é namoro, eu estou há quanto tempo? Há seis anos. Querendo, seis anos de namoro, pelo amor de Deus. Aí ele, não, porque eu tenho que estudar. E aí, porque a desculpa às vezes de não casar. E depois, convive com muitos jovens. Claro, eu sei como é que é. É dinheiro, é que não tem carro, é que tem que acabar a faculdade. É terminar os estudos, eu costumo brincar, né? Porque estudos é igual a série do Harry Potter, irmão. Não tem fim. Está aqui o Harry Potter, não é? Não acaba. Então, se você terminar o seu estudo para casa, você vai casar com 62 anos na atual conjuntura. Porque hoje é a pós, é o mestrado, é o doutorado, é o coach, é o MBA e não termina. Nunca para. Não, nunca para. Então, e eu tive essa decisão e o casamento, pastor André, você sabe disso melhor que eu, ele é um alinhamento de Deus para a vida do homem, né? É o Salmo 128. Tem promessa de prosperidade, eu costumo dizer isso, tem promessa de prosperidade na vida de crescimento para quem casa, para quem estuda, não tem. Agora, para quem casa é o Salmo 128. Se você achar a sua mulher, ela for uma videira frutiva, acabou, partiu o sucesso. Agora, se você somar isso com o estudo, aí acabou, irmão. Aí, você potencializa a bênção. Não é isso, eu já tive conversa, assim como acho que todos os novos casais têm, e eu estou com seis anos de casado hoje, eu olho para trás e falo, poxa, eu até me impressiono às vezes o que a gente conseguiu construir, até financeiramente, mas não só financeiramente, acho que como um todo. Mas é uma promessa. Por causa, não, mas exato, por causa do casamento. Eu lembrava que, meu Deus do céu, eu casei e fui morar na casa dos pais. Não tinha nem esse negócio. Era um negócio. Quando você casa, eu falo para os amigos, é, André, que eu estou sem dinheiro. Eu falei, cara, claro que é bom que você tenha algum tipo de sustentação e tudo, mas assim, quando você casa, Deus abre a porta de oportunidade, de dinheiro. Eu falo abertamente, eu digo isso. Não, isso é. O que acontece? Eu gostaria de ter um versículo, eu falo que todo mundo vive ele, aquele assim, enquanto fores recém-casado e universitário não prosperará. Porque quando a gente é universitário e recém-casado, o negócio é em Dona Leon, mas ali vai dando os dois, três primeiros anos, quando o primeiro filho chega, aí você vai percebendo o cuidado de Deus. Então, eu tenho pregado sobre isso, tenho incentivado a minha geração a acreditar na família, a fazer disso uma bênção para a sua vida. Então, um dos focos do meu ministério é isso, incentivar a galera casada. Não, e quando iniciou esse fervor da chamada pastoral, da mensagem na sua vida? Pastor, o meu ministério, ele começou num grupo familiar da minha igreja, de jovens. A gente saiu de um congresso impactado. O grupo familiar é fantástico. É, isso é incrível, né? E aí a gente saiu impactado e a gente falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Começamos um grupo familiar numa quarta-feira. E aí, a gente assim, me estendei e falou, não, vamos começar com a gente mesmo pregando. Aí foi onde eu comecei. E como a frequência era mais juventude, comecei a abordar mais tema do layout ali do culto, né? E nessa hora também você era, qual era a idade nesse tempo aí? Aí eu tinha ali meus 23 anos. Isso aí, era a tua linguagem. É, e aí foi assim, o que teve um boom no meu ministério mesmo é porque teve um grande congresso na nossa igreja, numa segunda-feira, que o pastor Lucinho Barreto ia pregar. Aí teve um problema de voo, né? Porque Goiânia... Aí eu lá no culto, porque admiro ele, né? E naquela época, então, eu acompanhava ele muito. E aí ele não foi, né? Por causa desse problema do voo. E me acharam lá na multidão. Você tem que falar, rapaz, partiu, vamos embora, né? Aí depois desse dia, esse foi um marco no meu ministério. Aí fiquei mais conhecido no estado. E aí depois disso foi tomando as proporções, alguns vídeos que viralizaram também, aí rodou muito e tal. E aí começou a expandir mais, de três anos pra cá, deu uma nova parte. E aí você se comunica, continua se comunicando fortemente com a juventude. Juventude, mas de uns tempos pra cá, porque a gente parece que ministerialmente a gente vai amadurecendo, né? Vai, não é? Hoje muito família também, muito casais. Eu e minha esposa, geralmente a gente sai. Somente novos casais. Isso, novos casais. Casamento de gente nova, a gente vive um tempo muito, vou lá, é muito rápido, né? Isso. Eu falo pro pessoal, o pessoal pensa que casamento é rede social, aí não dá certo, tudo bloqueia. Aí vai, eu não tenho esse amigo, eu tiro esse amigo, eu pego um outro amigo, é muito rápido. É isso. Isso é um pouco preocupante, né? Claro. E casamento é uma construção, porque a gente, o que sustenta o casamento, tem falado isso pra nossa geração, não é o sentimento chamado, não é o sentimento chamado paixão, é a decisão chamada amor, porque o amor é uma decisão. Então, porque em Goiás, as famílias, principalmente, olha só, a visão que eu tenho, por exemplo, meu bisavô, ele casou sem namorar, ele ficou viúvo novo, aí o pai dele falou, ó, toma um banho aí, arrei o cavalo, que é uma expressão do goiano, entendeu? Nós vamos ali. E ele nem sabia o que era. Chegou lá, casou então com a minha bisavó. O casamento durou mais de 56 anos. Por quê? Que permaneceram casados. Pô, amor, não teve tempo de mandar flor, não teve tempo de ter romã, não teve tempo de mandar um ato, não teve isso. Então, a decisão de permanecer casado. Esse é o desafio pra nós dessa geração, que é a decisão de permanecer. Porque se você basear o seu relacionamento em um sentimento, hoje você tá amando, mas você tá odiando. A gente é volátil, né? Como você disse. Então, é a decisão que a gente tem. A gente tá muito rápido. É, claro. E isso faz a diferença. A gente vive muito no tempo de resultados rápidos. Isso. Isso te preocupa de algum modo? A gente quer experimentar as coisas com mais facilidade, com mais rapidez. O self-service, o fast food, aliás, né? Tem muito disso. Isso é preocupante. Até pra fé, né? Porque aí você trazendo isso pra fé, você acha que Deus é uma lágrima. Você esfregou a lâmpada aqui, ele vai aparecer. Eita Deus. E aí a gente... Eu tenho um pastor que eu gosto muito dele, que é o pastor Enoque, da minha igreja. Hoje ele disse que a gente tá tirando a coroa de Deus e querendo colocar uma bandeja na mão dele, né? Aí ele não é mais o rei soberano. Ele era um garçom pra distribuir. Isso não existe. Ele continua sendo soberano. E gente que quer esse resultado rápido pode querer colocar essa bandeja na mão. E aí vai dar um problemaço, né? Porque a coroa ninguém tira, né, pastor? E se a gente tirar um pouco a coroa, mas for ver, como a Bíblia acho que trata também Deus e Jesus, é como jardineiro. Se você entender um pouco de jardinagem, tem que entender o tempo que demora pras coisas ficarem sempre. A gente não quer um Deus jardineiro, a gente quer um Deus gênio da lâmpada. Isso, rápido. Claro que tem oração que você quase nem terminou, Deus já responde. Mas não é a regra, é a exceção, né? Então a gente tem trabalhado aí com essas temáticas na juventude, casais também. Porque eu sou assim, pastor André. Eu acredito muito na minha geração. Eu creio que nós somos... E Deus está levantando uma boa geração de pastores. Eu estava conversando ontem com minha irmã também, pastor. Eu falei, olha, fazia tempo que eu não via, por conhecer televisão e conviver com muitos líderes e pastores e tudo, mas eu falei, eu estou muito feliz com Deus porque fazia tempo que eu não via uma geração de jovens pregadores, bem preparados, polidos, com entendimento, com conhecimento e bíblicos, né? Isso, é, você tem que... Muitos, e conhecendo agora pessoalmente, já conhecia antes de internet alguma coisa, mas eu falo, e talvez a internet nos ajuda, talvez sempre houve grandes pregadores, mas a internet ela... Ela conecta, né? Ela dá exposição e conecta as pessoas. E é muito bom a gente ter, assim, Deus levantar uma geração que pode ser referência e exemplo para uma juventude como a nossa. Ah, isso é muito bom, porque nós precisamos entender que a geração antiga, ela ajudou e contribui demais. A gente não pode ser roboão, né? Não, é verdade. Que assume o poder e desvaloriza o que foi construído até aí. É a fundação que a gente precisa hoje. É isso, é a nossa base, né? Mas também aquela geração precisa acreditar nos novos, né? Porque tem uma que não acredita, né? Não, a gente tem muita gente boa, é o que você disse aí. Tem um filtro aí que está passando e a gente está percebendo isso, né? Eu creio que a nossa geração já está passando por esse filtro de Deus estar selecionando um tempo novo para uma geração nova. Eu creio nisso. Isso eu falava para você, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu continuo com o pastor Lucas Galdino. Volto já, já. Volto, eu tive um bloco, um pastor Lucas Galdino, um goiano também tem um sotaque bem... Não tem jeito, cara. A tua metodologia de... Não vou de metodologia, mas quando você se expressa na mensagem, tu traz esse mesmo do goiano, do sotaque... Olha, eu já tentei, eu até conto geralmente mensagem de gente que já me criticou, mas isso é meu, não tem jeito. Não, quem conhece... Você fala porta, não, é porta, entendeu? Árvore, não, é árvore. E se for grande, é arvona. Goiano é desse jeito. Goiano não chama de... Eu tenho vários amigos... Embora os fonemos, né? Eu tenho primos que já moraram e eu achava interessante porque... E todo mundo é assim, quando você vai chamar alguém, e aí meu amigo, tudo, é jovem. É. E aí, jovem? Tudo bom, jovem? E aí, jovem? É, uma das pitão... Sou goiano mesmo, não tem jeito, já recebi até crítica por ter sotaque, mas como é que faz, não sai. Não tem fonoaudiólogo que tira, não tem ninguém que tira, pastor. É isso aqui mesmo, não tem jeito, né? E você tem dois, uma filha e um filhinho já. Isso, o Israel de sete, a filha Esther que vai fazer três agora em agosto. Bota a missão arpa pra eles, vão adorar esse negócio aí. Vai bombar lá. É topíssimo, isso aí já virou, né? Muda. E aí, talvez uma outra fase? Beleza, jovem, novo casal, quando tem filho o negócio... Não, aí... Ganha uma outra proporção, né? Aí já é outra dimensão. Eu tava conversando com a esposa e falei, amor, eu não sei nem como a gente consegue, porque às vezes, quando você é solteiro, tu fala, cara, eu não cuido nem de mim, vou cuidar de outra pessoa. Não, mas... Aí você tem filho, a gente dá banho todo dia. É. A gente dá comida pelo menos três vezes, mas aí, criança, então, com a bicicleta do seu aqui todo dia, limpa a fala todo dia, deixa no colégio, busca no colégio todo dia e ainda consegue fazer tudo o que a gente faz. A gente percebe... A gente deixa de ser egoísta e vê o quanto produtivo nós somos só quando a gente tem filho. Isso. Só quando a gente tem filho. Um dia pode render muito, né? A gente começa a perceber isso. E depois que eu fui pai, a minha visão ministerial, a visão de mundo, tudo mudou. Não tem jeito. Experiências com filho, aquela coisa assim de você ver o seu coração, que o pastor Maquianos, que é amigo meu, eu falo, ver o seu coração batendo em outra pessoa, é isso, é fantástico, né? É uma experiência que marca. Eles gostam de te ver pregar? Gostam. Meu filho, principalmente, às vezes imita. Eu tenho até um sobrinho que é... É meu, é? É. Mas é... É gostar. É, sim. Mas, assim, eles gostam mais do Lucas Galdino em casa do que o pastor Lucas Galdino pregando, por exemplo. Isso eu percebo, meu filho, porque eu sou muito assim, eu sou caseiro mesmo, gosto, né? Ontem, por exemplo, eu até coloquei, eu estava ensinando ele numa brincadeira da minha época, não sei se é da sua época, o pingue-pongue de futebol. Você pinga bom lá, vê, chuta, não sei. É da nossa época. É coisa da favela, você não deve ter jogado. Não, o quê? Eu fui descobrir videogame há três anos atrás, que é isso que eu ganhei. Não, não estou brincando. Então, eles gostam disso, dessas coisas que eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu que já contratei ele para fazer, eu chamei de, é o amigo MacGyver, né, da nossa MacGyver, é o cara que fazia tudo, para fazer um trolo, né, para o meu filho falar, vou te ensinar a andar de trolo. Mas isso é muito bom. Que é o calinho de rolemã. Rolemã, não, isso dire... E isso é forte para eles, esse lado de pai, o negócio é que é o lado pregador. Mas às vezes eu até me pergunto, assim, já a minha filha, ela já é um pouco high-tech. É, já gosta da internet. Então, assim, a gente cresceu na rua, jogando bola na rua, eu era daqueles que quando chovia muito... Apesar de eu não conseguir imaginar isso. Eu era magrinho, eu deitava no ralo e ia descendo junto, né, fazia essas coisas. Já acabou, a gente tem 12 minutinhos. Mas, assim, eu acho que a nossa geração, a gente vai enfrentar uma descoberta muito interessante de crianças que a diversão dela é online, conectada, que também a gente vai ter que respeitar. A gente fala, vai para a rua, briga com quem tu conhece, mas é um mundo diferente. Isso. E ainda, eu não vou dizer obscuro, mas desconhecido, mas porém muito interessante que a gente vai enfrentar com os nossos filhos. É, isso é um desafio para nós, né, conectar isso aí, porque a gente é de outra, de outro tempo, né, mas e que essa geração ensina muita gente também. A minha filha, eu lembro, minha filha, dependendo de lugar que ela vai, que tem essas televisões meio high-tech, ela pensa que é um iPad, assim, não fica mexendo na mão, ela quer ir embora e abre. Ela não sabe ler nem escrever, ela vai no YouTube e encontra tudo. Incrível isso. Onde é que ela buscou essas coisas? Meu amigo, muito obrigado por esse papo rápido, descontraído. Que Deus te abençoe, toda a tua família, todos os teus filhos. Vou dar um presente para você, vamos levar um pra casa, tá? Opa, partiu, é. Olha, aí, Goiânia, um abraço para todos vocês, tá bom? Todos da Assembleia de Deus, Madureira em Goiânia, todos os ministérios, terra boa, terra do creme e do piqui, gostam muito quando eu vou para aí e começo as coisas tudinho. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri